Na hora de estruturar um treino, nós sempre ficamos na dúvida de como dividir esses grupos musculares durante a semana. E apesar de parecer algo razoavelmente simples, mas a gente até encontra na internet algumas divisões, sempre ficamos na dúvida se é tão simples assim, se não tem nenhuma peculiaridade, e na verdade a gente não quer só copiar, a gente quer entender. Então tá, vamos aqui discutir com bases acadêmicas, com bases também na minha experiência pessoal, como a gente divide um treino com qualidade e de forma correta, para que você crie a autonomia de conseguir dividir isso com algumas diretrizes de trabalho. Então fica comigo até o final desse vídeo, peço a sua contribuição neste momento, para que você clique no gostei, se inscreva no canal, é isso que motiva todos os dias ter vídeos aqui. Muito obrigado a todos que fazem isso, se sintam abraçados. Pessoal, a divisão de treino parece algo razoavelmente simples, mas ela é extremamente complexa. Porque nós temos algumas variáveis de treino, as quais eu já discuti aqui no canal, que é volume, intensidade, frequência e densidade. Já tem vídeo sobre isso? Então Leandro, já. Sempre que você tiver uma dúvida, procura Leandro Twin mais tema, que você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. Ótimo. Nesse sentido, pensando nessa maneira, temos que determinar algumas coisas, para a gente conseguir montar essa divisão com qualidade. qualidade. Então o primeiro passo é, quantos dias por semana eu vou treinar? Eu posso treinar duas vezes por semana, e ter resultados de hipertrofia? Pode. Por quê? Porque a carga de treino semanal, CST, carga semanal de treino, é mais importante do que a carga diária de treino. Não quer dizer que a carga diária de treino é desprezível, mas a carga semanal de treino, ela é mais levada em consideração, quando você vai avaliar uma estruturação de um treino. Isso quer dizer o seguinte, que a gente pode treinar mais do que uma hora por dia, diferente do que se acreditava antigamente, pelo menos de forma popular, porque para a academia, isso nunca foi, academia de âmbito acadêmico, isso nunca foi nenhum tipo de dúvida. treino, porque a carga semanal de treino, ela é mais importante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu treino meia hora por dia, seis vezes por semana, eu treinei três horas por semana. Se eu treinar uma hora por dia, três vezes por semana, eu treinei três horas na semana. Claro, nós temos diferenças, em alguns casos, é mais interessante e necessário, 30 minutos por dia, seis vezes por semana. Mas para quem não é atleta, para quem não tem um objetivo tão grande, para quem não está muito no limite, é seguro dizer que os resultados vão ser basicamente os mesmos. Então, treinando de três a seis vezes por semana, com uma boa estruturação, você consegue excelentes resultados. Beleza, mas isso é papo para um outro vídeo. Quando a gente vai falar da divisão de treino, veja quantos dias por semana fica interessante para você treinar. Vamos assumir que seja quatro vezes por semana? Então, beleza, quatro vezes por semana de treinamento. Como que eu começo dividindo esses grupos musculares? Eu, Leandro Twin, gosto de começar dividindo esses grupos musculares, pelos músculos grandes. Peitoral, dorsal. Quando você vai pensar numa estruturação de um treino, então você tem que partir de algum músculo, tem que partir de algum músculo específico. Porque senão, não tem assim, começa aqui, aí você escolhe... Não. Escolhe um e coloca ali dentro. Então, peitoral. Vou escolher o peitoral. Que dia que eu quero fazer peitoral? Vou colocar o peitoral no A, na segunda-feira. A partir daí, eu posso escolher algum outro músculo para se encaixar nesse treinamento, respeitando uma regra que ela pode ser quebrada numa estratégia avançada de treino. Mas se você não entendeu o básico, você não tem como montar um treino avançado. Perfeito? Concorda comigo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar os exercícios que eu vou escolher de peitoral, e vou tentar deixar os sinergistas longe dele. O que isso quer dizer? Vamos assumir que eu vou fazer supino reto, supino inclinado, supino declinado, e um supino declinado de outra variação. Por exemplo, no Smith. Quatro supinos. Então, eu vou trabalhar muito do meu deltoide e muito do meu tríceps. Então, o adequado seria o quê? Se eu for escolher deltoide ou tríceps, ou eu coloco no mesmo dia, para ter a sobrecarga todo nesse dia e depois descansar, ou eu deixo longe. Então, o que isso nos dá como opção? Na segunda-feira, eu vou colocar o peitoral. Então, eu posso colocar o ombro na segunda-feira, não fica errado. Como eu estou dizendo, existem algumas coisas avançadas. Vamos falar do básico. Não é tão legal, porque o ombro vai estar muito cansado, e aí eu vou treinar mal no treinamento B, na terça-feira. Então, eu jogo ele para longe. Então, ou eu coloco ele na segunda, ou eu coloco ele lá na quinta, ou na sexta-feira, certo? Vamos assumir que eu vou colocar, então, o ombro junto com o peitoral, que não está errado. Então, peito e ombro, beleza. O tríceps, por sua vez, eu vou jogar longe. Então, eu vou jogar lá na sexta-feira. Tríceps, na sexta-feira. Como vocês podem ver, o treino já está tomando uma forma. Vamos agora para o nosso próximo músculo. Dorsal, beleza. Dorsal, dorsal fica bem na terça-feira, no treinamento B? Feito, fica bom. No treinamento A, eu não exigi nada que seja ali da dorsal, então, eu posso colocar ele na sequência. Muito bem. Quando eu trabalho dorsal, eu trabalho muito bem também, trapézio, antebraço, bíceps. Então, novamente, eu tenho mais opções para se colocar junto com o meu treinamento de dorsal. Por exemplo, então, eu posso colocar junto bíceps. Posso fazer isso? Posso, beleza. Posso colocar trapézio junto? Posso também. Posso colocar antebraço junto? Posso também. Mas se eu colocar tudo, os outros dias vão ficar muito desequilibrados. Então, o que eu vou fazer? Ah, eu vou escolher, então, colocar o trapézio. Então, eu deixei o peito com o ombro, eu vou deixar a dorsal com o trapézio. Isso fica adequado? Sim, dependendo da escolha dos exercícios, maravilhosamente bem. Leandro Twin, e o bíceps e o antebraço? Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele para sexta-feira, para deixar longe da terça. Então, lá na sexta, eu já tinha o meu tríceps, e agora eu tenho bíceps, tríceps e antebraço. Opa, já está tomando forma essa brincadeira. Muito bem. No meu treinamento C, está vazio. O que está faltando eu colocar? Ah, está faltando eu colocar coxas, glúteos e panturrilhas. Então, eu vou colocar no meu treinamento C, coxas, glúteos e panturrilhas. E agora, eu já tenho uma estruturação de um treino bem interessante. E o abdômen? O abdômen, eu vou colocar ele duas vezes por semana. Então, eu vou colocar ele na minha segunda-feira e na minha quinta-feira, com dois dias de descanso. Posso fazer isso? Posso. Então, segunda-feira ficou peito, ombro e abdômen. Na terça-feira ficou costas e trapézio. Na quarta-feira é descanso. Na quinta-feira, coxa, panturrilha, glúteos e abdômen novamente. E na sexta-feira, eu vou colocar bíceps, tríceps e antebraço. Fiz uma divisão de treinamentos. Algumas considerações, para que você não pense, quando vê um treinamento montado de uma outra maneira, que é errado. Eu conseguiria, por exemplo, treinar peitoral na segunda-feira e tríceps na terça? Conseguiria de duas maneiras. Veja só. Eu poderia, na segunda-feira, pensar num treino o mais isolador possível para peitoral. Então, eu vou fazer pec-deck, crucifixo, crossover e crucifixo inclinado. Recrutei do tríceps? Quase nada. Isso permitiria eu treinar, na terça-feira, tríceps. Leandro Twin, mas fica interessante um treino só com isoladores? Dependendo do contexto, fica. Mas o que eu quis usar aqui, foi um exemplo exagerado, para que você consiga enxergar isso que eu estou colocando para você. Então, vamos assumir de que eu faça o seguinte. Na segunda-feira, eu faço uma pré-exaustão. Então, eu vou fazer o pec-deck em primeiro e o supino reto em super série. O tríceps já não vai cansar muito, porque o peitoral está muito esgotado, a carga é menor. O tríceps sofre pouco, o peitoral sofre muito. E isso nos cria mais uma permissão, para talvez não precisar jogar o tríceps lá longe. Eu posso jogar, de repente, o tríceps na quarta-feira, porque eu recrutei dele um pouquinho, e aí eu já consigo exigir dele depois. Então, como vocês podem ver, o treinamento, ele tem que ser todo amarradinho, entendeu? Essa que é a dificuldade. Às vezes, os meus alunos me perguntam. Leandro Twin, me explica como é que é a estruturação de um treino? Você vai falar, nossa, desculpa. É impossível eu explicar a estruturação completa de um treino, através de uma mensagem de três, quatro ou cinco linhas. Lembre-se que a gente, na faculdade, leva muito tempo para aprender isso. E, às vezes, não aprende aí que está, sai de lá sem saber nada. Vai ler livro, vai aplicar, vai aprender. E aí, a pessoa pede para a gente resumir em três linhas. É muito complexo. Porque existem várias coisas. Existe uma técnica avançada inter-microciclo, que é uma carga de choque. Onde eu posso terminar uma semana com bíceps e tríceps, e na outra semana eu começar com bíceps e tríceps. Isso é uma carga de choque. Eu já expliquei aqui no canal. Mas, para você fazer ela, você tem que aplicar uma carga regenerativa para essa região depois. Então, é bastante complexo. Quando a gente vai falar de focar o músculo fraco, isso muda novamente. Nós temos que escolher alguns exercícios mais sabiamente. Por exemplo, eu quero focar o tríceps, que está fraco. Então, eu poderia treinar peitoral e tríceps, mas no peitoral fazer só supinos, para trabalhar mais do tríceps. E, depois, lá na quinta, na sexta-feira, eu fazer um treinamento de ombro e tríceps. Novamente o tríceps. E, no ombro, eu trabalhar só com desenvolvimentos, para focar ainda mais essa região que eu tenho dificuldade. Então, essa escolha é bastante difícil, quando você vai abrir um leque de opções e situações. Só que, se você não entender esse básico que eu acabei de explicar, o resto não adianta. Não adianta. Você precisa entender como montar um treino básico que vai funcionar. E, depois, dali, você vai começar a pegar alguns kituts intelectivos e conseguir fazer um treinamento mais direcionado, mais inteligente. Entendeu? Então, é difícil. Se você conseguiu entender alguma coisa até agora, eu convoco você a clicar no gostei e deixar um comentário aqui. Leandrão, isso eu entendi. Porque é difícil explicar. E, se eu conseguir isso em um vídeo de 10 minutos, sério, eu vou ficar muito feliz. Um treinamento feminino. Ele tem algumas mudanças nessas escolhas? Sim, claro. É um treinamento totalmente diferente de um treinamento masculino. Porque as mulheres querem outro tipo de objetivo. Elas querem mais membros inferiores do que superiores. Isso muda o nosso cenário. Mas, o princípio básico seria esse mesmo. Então, vamos dar aqui um exemplo. Vamos lá. Vou estruturar um treino feminino. Então, como as mulheres priorizam muito mais os membros inferiores do que os superiores. Mas, elas querem, claro, ganhar os superiores. O que eu posso trabalhar com as meninas que vai muito bem? Mas, muito bem. Isso eu garanto para vocês. Eu posso trabalhar com as meninas, membros inferiores, duas vezes por semana. E, membros superiores, uma vez por semana. Como que eu vou estruturar isso? Então, na hora de dividir o meu treino, eu tenho duas opções. Eu posso fazer assim. Membro superior. Vamos trabalhar de novo com a BCD. Então, no treino A, membros inferiores. No treinamento B, membros superiores de... Por exemplo, puxar. Então, dorsal, trapézio, bíceps, antebraço. Aí, um descanso. No treinamento C, membros inferiores de novo. E, no treinamento D, membros superiores de empurrar. Tríceps, deltóides, peitoral. Então, eu trabalhei os membros inferiores duas vezes por semana. Porque, aqui, no A e no C, eu fiz coxas, glúteos e panturrilhas. E, aqui, novamente. Posso brincar com ênfase aqui. Quadríceps, posterior, adutor. Beleza. E, daqui, eu treinei uma parte do superior. E, aqui, outra parte do superior. É uma divisão que fica muito boa. Uma outra divisão que fica excelente. Eu posso brincar. Porque, algumas meninas, não se sentem motivadas a ir à academia. Treinar só membros superiores. Ah, Leandro Twin. Mas, isso daí tem que ser hardcore. Tá. Isso é uma coisa tua. Agora, quando você é professor, se você trabalhar com o que é bom pra você. Com o que são os seus valores. Você nunca vai montar um treino que vai funcionar pro seu aluno. Porque, academicamente, esse treino pode estar bem montadinho. Pode estar bem estruturadinho. Não tem nada de errado. Só que, quando você dá o treino pro aluno, ele não faz. E, aí, o que adianta você esbanjando poder intelectivo, sendo que o treino não funciona na prática. O treino tem que funcionar na prática. Algumas pessoas, quando fecham comigo, alguns alunos meus, falam o seguinte. Olha, eu já tentei treinar de outras maneiras e não deu certo. E, o que eu fiz pra essa pessoa? Eu adequei a divisão de treinos, entre outras variáveis, dentro de algo que torne isso prazeroso. É melhor fazer o segundo melhor método do mundo o ano inteiro, do que o melhor método do mundo, por uma ou duas semanas. Se você trata o seu aluno, ou se você se trata como um robô, meu amigo, desculpa. Isso aí, então, o computador pode montar um treino. Não precisa de intervenção humana. A intervenção humana é pra humanizar. Olha só que legal. Como que eu trabalho com as meninas também, de uma forma muito positiva? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou treinar quatro vezes por semana. Beleza. Então, eu vou colocar assim. Na segunda-feira, coxas e glúteos. Então, eu vou jogar coxas e glúteos outro dia na semana. Então, lá no treinamento C, eu vou jogar glúteos e coxa. Eu vou inverter, pra gente brincar com a ênfase. Legal. Na terça-feira e na sexta-feira, eu vou fazer panturrilha. Beleza? Vou fazer panturrilha. Então, todo dia, ela treinou um membro inferior. Então, todo dia fala. Pô, todo dia eu vou lá, trabalhar a região que eu gosto. E aí, eu engano ela no bom sentido. Ah, eu já tô aqui. Ele pediu pra eu fazer coxas, glúteos, peitoral e ombro. Tá, vou fazer então. Beleza. No outro dia, foi glúteos, coxa e tríceps. Tá, eu já tô aqui. Já fiz só um trícepezinho. Beleza, vou fazer. No treinamento B, eu coloquei panturrilha. Ela falou. Fiz ali a panturrilhinha, vai ficar muito bonita no meu salto alto. E agora, eu vou fazer dorsal e bíceps. Ah, eu não gosto muito, mas eu já tô aqui. Já fiz. Pô, então o treino vai ficar muito curto. Vou ali e faço. Lá no treinamento D, eu coloco, por exemplo, trapézio e antebraço. Olha que legal. Ela foi pra academia todos os dias, porque ela tinha que treinar amigos inferiores. E ela aproveitou e treinou os superiores. Então, se eu faço essa segunda divisão pra uma pessoa que não gosta de treinar amigo superior, eu tenho mais chance de sucesso. E quem vai evoluir? Quem treina ou quem não treina? É óbvio que quem treina. Então, o papel do professor também é esse. Eu sei que eu acabei puxando um pouquinho pro professor, mas é porque a divisão de treino, o que a gente aprende na faculdade, às vezes, dependendo do seu professor, ele não te dá essas dicas. E aí, você vai montar um treino que é bom pro seu aluno. Leandro Twin, mas eu montei certinho. Olha, é que ele é desgraçado, ele não faz. Você fala, tá, mas por que ele não faz? Vamos tentar entender isso? Ah, é por isso. Então, vamos trocar o exercício, vamos trocar a divisão, vamos trocar a ordem, vamos trocar... Vamos trocar alguma coisa, nem que for pra perder um pouquinho da qualidade, mas tornar prazeroso. Eu acredito muito que essa é uma chave do sucesso. Pois bem, eu espero que você tenha entendido, então, como que eu divido um treinamento. Eu vou colocar aquele músculo e tentar deixar o sinergista longe dele, ou no mesmo dia. Então, com dois dias de distância, eu tento deixar longe. E se eu começasse com um deltóide, eu poderia fazer peitoral no outro dia? Não seria tão legal. Joga o deltóide no treino A e joga o peitoral lá pro treino D, perfeito? Então, tenta deixar ou no mesmo dia ou longe. É assim que você vai estruturar um treino de forma básica. Leandro Twin, você falou de focar o músculo fraco e tal. Como é que eu faço isso? Pois bem, pessoal, eu deixei aqui explicar nesse vídeo, três técnicas pra se focar com o músculo fraco. E nessas três técnicas, a terceira é a que eu acho mais eficiente na estruturação de um treino. Então, clica aqui pra você entender um pouquinho mais de divisão de treinos. E aí E aí